Em solenidade realizada hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a garantir que nada vai mudar com a reforma administrativa para quem já está no serviço público. Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é daqui para frente qual a melhor forma de nós enquadrarmos os servidores públicos do Brasil.